Anderson Antonini de Castro, de 35 anos, estava com duas passageiras no táxi no momento do ataque. Os três haviam saído de um evento religioso pouco antes de tudo acontecer. O que se tem até então é que uma motocicleta percorreu o trajeto atrás desse veículo e quando chegou naquele semáforo, onde o veículo estava parado, o suspeito então efetuou os disparos de arma de fogo. O ataque aconteceu aqui na Avenida Antônio de Carvalho, quase esquina com a Avenida Protássio Alves. Anderson está em estado grave no hospital. Uma das passageiras que estava com ele também ficou ferida, mas não corre risco de morte. A suspeita da polícia é que o atirador sabia onde o taxista estava e esperou que ele saísse do local para cometer o crime. Foi um ataque bastante violento, onde foi possível arrecadar no momento do crime ao menos cinco estojos de munição ali no local. Esses disparos atingiram a vítima na região da cabeça e também das costas, o que denota aí grande violência por parte do atirador. A polícia agora está investigando o caso e ainda não determinou uma linha de investigação. Anderson ostenta em sua ficha criminal uma anotação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e também possui um homicídio pelo qual respondeu na justiça e ao término do processo ele foi inocentado e absolvido.